Música Meu Deus, nós é uma viagem. Obrigada, senhor. Mas esse avião tá muito esquisito, gente. Bora, Jéssica. Desemparca, que eu quero ver se esse jatinho é luxuoso mesmo. Mais pra rústico. Mas acho que é o estilo mesmo. Bem, gente, vamos entrando. Fica à vontade. Que tá esquisito, hein? Vamos embora, vamos embora. Anda, anda com mais. Vai, você, com esse varal. Rústico? Rústico só se for galinheiro em árabe, né, Jéssica? Que isso. O odor do chiqueiro parece muito o galinheiro da minha vovôcita. Gente, pelo que tudo indica, o pai do Amar é um grande empresário do Ramos das Aves. Ah, agora tá explicado porque ele tá te levando pra lá, né? Tráfico de galinhas. Para, para. Pelo amor de Deus, vamos ficar calmos, vamos rezar que eu tô nervosa. Ô, rapaz, eu que vou do lado da minha Chocolata. Que isso? Já tava combinado de eu ir sentado do lado da Chupa Chupa. Ô, 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 peraí, ô, Terezão, ó. Fala pra ele, fala pra ele que eu tenho que ir do teu lado, porque se esse avião cair, a última coisa que eu quero ter na minha cabeça é ter o rostinho delicado olhando pra mim. Esse não, que vai cair só eu, eu vou cair fora, que eu vou do lado da minha cumad. Ah, vai pra vocês dois aqui, um chorando cagou no outro. Sai, 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 sai. Ai, olá,が esse, eu vou ficar. Gente! Vamos comer cumaddy. Calma, cumaddy. Calma. Como faz pra chamar comissária, hein? Não é um comissário, maricol, porque é um investigationues particular. Mas eu não comi nada na sala VIP. Eu tô com fome. Faz alguma coisa, Alejandro. Eu, hein? Não tem nada pra beliscar aqui dentro? É... Gostei dos olhos. Obrigada. Eu tava falando da camiseta. Ah, uma camiseta com outro olho gordo. Para colocar, puxa o elástico. Ferdinando? Juan, entrei no voo, saí, tô chocada. Cara, quanto tempo. A última vez foi Miami. Que loucura, que coincidência. Coincidência, seis. Tá me perseguindo, né, seu louco, sua psicopatina? Olá, 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 que tal? Que bom te ver por aqui. Já estou toda casada. Eu não acredito. Vocês casaram? Sim. Uau, que legal, que legal. Vocês podiam ter pelo menos me chamado para a festa, né? Ah, mas eu pensei em te chamar, sabia? Para a lua de mel. Ai, que engraçada, engraçada. É piadita, sim, de maricão. Estão te chamando ali. Para ir. Para ir. Felícia, que hora vai servir o jantar? Para mim pode trazer caviar, mas para minha comadre, se for aquele camarão graúdo, tu traz três. Mas se for do pequenininho, tu traz uma dúzia, tá bom? O voo da senhora não inclui jantar. Como assim não tem jantar, gente? Não, não tem jantar, não tem romance, não tem namoro, não tem telefonema, não tem satisfação, não tem nada. Amendoim e água. Mas se a senhora quiser, a senhora pode estar comprando alguma coisa do menu. Omenu? Onde é que tem omenu? Não, não é omenu, é omenu. Então, comando omenu? Não, omenu, querido, traz um amendoinzinho para mim, por favor. Que gracinha, ficou emocionado que viu o Ferdinando, né? Olha, eu adoro vocês LGBTs. Olha, coisa linda, ficou emocionado. Coisa linda, né? Arrasou, hein, Ferdinanda? Arrasou, hein? E a cubona tá com ciúme. A cubona tá com ciúme. Aê, Ferdinanda. Arrasou, arrasou, arrasou.